No princípio, Deus criou os céus e a terra com muito amor Criou tudo que há no mundo e, sobretudo, assim criou Observei toda a criação e cheguei a uma conclusão Vejo o homem de alma e coração a maior obra de suas mãos Deus, grande amor Deus, incomparável criador Deus, arquiteto e senhor Deus, incomparável criador Deus, Deus, Deus Rapaz, Deus, abençoa Deus, Deus, abençoa